E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom pessoal, hoje aqui no canal eu trouxe um produto, esse teclado aqui que eu chamo de mini teclado, que é o mais focado é para o público gamer, essa aqui é a caixa dele, tem uma foto que vem bacana, é um teclado mecânico que possui também a parte numérica, pelo menos do 1 até o 5, o modelo é K27, a marca é da Motospeed, um teclado que eu achei bem interessante, já testei ele aqui em cerca de um mês para poder fazer a análise um pouco mais detalhada, ele é um teclado que é retroiluminado, possui LED, ele é via USB, a limitação, USB 2.0, aqui o fabricante promete uma resistência de 50 milhões de apertos, e vamos lá para a análise, né? Bom pessoal, está aqui o produto, na minha opinião é um teclado bem bonito, esse daqui da Motospeed, o K27 realmente é um teclado para quem curte games, né? Principalmente o público mais focado em FPS, que é o meu caso, que é aquele jogo de tiro em primeira pessoa, eu acho que vale super a pena, vou fazer uma análise aqui dos pontos que eu considero, né? Pessoalmente pontos positivos, pontos negativos, mas a princípio eu já recomendo, né? Para quem tiver interesse, esse vídeo aqui não é um comparativo, mas para poder dar a minha opinião pessoal, né? Sobre o produto, até porque é o único tipo de teclado que eu tive até hoje desse formato, então vai ser a minha opinião, né? Bom pessoal, nesse momento eu já liguei aqui o teclado, né? Você vê como ele é bem bonito, né? Tem esse sistema de cores aqui, retroiluminado, achei bem bacana mesmo, bem legal, e o interessante dele também é que ele tem vários formatos de iluminação, né? Então vamos começar aqui com os pontos positivos, que seria o design dele, eu acho muito legal, bem ergonômico, tem essa borracha aqui que acompanha, que é bem macia, bem confortável, para o tamanho da minha mão, né? Que eu diria que é uma mão mediana, caiu muito bem, porque eu consigo descansar de forma confortável aqui a minha palma, enquanto eu utilizo os dedos para jogar, né? Para manipular aqui o produto. Então ficou bem interessante, na minha opinião aprovado. Isso aqui é um metal, tá? É feito de metal, essa placa aqui superior, que na minha opinião passa até uma sensação de mais resistência, né? De uma maior durabilidade, ele tem também um peso bem considerável, ele me parece ser um produto bem acabado, né? Com matérias bem resistentes, ao redor de plástico, um plástico resistente, na base tem aqui o adesivo, né? Da Moto Speed, umas especificações, tem essas quatro borrachas, né? Que ajudam a fixar melhor na superfície, né? Para evitar que o teclado fique escorregando quando você está usando. Tem mais ou menos esse formato aqui, né? A ergonomia dele, né? Para usar. O único ponto negativo disso é que para quem de repente não se acostumar com essa base, ela é fixa, não tem como tirar essa base, né? Então achei um pouco chato poder ter um tipo de mecanismo, uma presilha, algum sistema aqui de trava, mas não tem. Mas para mim particularmente não incomoda, né? Pode ser que isso incomode algumas pessoas, aí vai depender da opinião de cada um. Outro ponto positivo para mim é que eles são teclados mecânicos, né? Ou seja, eu acho a pressão dele muito bacana, o design dele, o layout dele eu estou acostumado já no meu outro teclado, que é esse formato mesmo com esses botões nesses lugares, então para mim está ótimo. Eu vou... Você pode remover aqui para limpeza também, é tranquilo. Vou tentar tirar aqui. Pronto, você remove para fazer a limpeza tranquilo também, você vê que ele tem um acabamento muito bom, tá? A tecla tem uma tipografia específica também, né? Do produto. Legal, você pode remover todos os botões para fazer a limpeza, né? Pode ser só encaixar aqui de volta. Pronto. O ponto negativo que talvez algumas pessoas não gostem é essa zoadinha, né? Eu particularmente adoro. Eu adoro esse somzinho de teclado sendo pressionado aqui enquanto eu jogo. Não me incomoda, mas pode ser um fator que possa incomodar algumas pessoas. A disposição do teclado só tem um que talvez seja um ponto negativo, é a parte numérica, que eu acho que esse buraco aqui incomodou um pouco, porque a gente está acostumado a usar enquanto joga, né? O botão 1 em cima do Q. Então, durante a jogatina me incomodou um pouco, né? É questão de costume, né? Nada demais, mas pode incomodar algumas pessoas, né? Se isso for um fator importante para você. Talvez ele tenha acontecido devido à estrutura, né? Da construção do produto. Esse fio, por estar saindo daqui, acredito que embaixo, né? Na parte da construção dele interna, deve ter tido algum tipo de elemento aqui que não possibilitou o teclado numérico começar, né? Conforme o padrão dos teclados em geral. Mas tudo bem. Para mim, como eu falei, não incomoda. Sinto falta também. Acho que poderia ter a tecla F1, F2, aqui em cima. Até F5, pelo menos. Poderia ser um pouco maior, né? Que houvesse algum tipo de extensão do tamanho. Senti falta disso. Alguns jogos como o Bioshock, que eu uso, né? Que os numéricos são as armas e o Fs são as magias, né? Você realmente sente muita falta nisso. Mas também é algo mais adaptável, assim. Dá para se virar de uma forma. Bom, pessoal. Vou mostrar agora sobre o sistema de eliminação dele, né? Que ele tem várias opções. Para poder mudar, você utiliza aqui o Shift, né? Onde tem esse ícone aqui da lâmpada. E aperta o S, que é onde tem o Twin Kingdom da lâmpada. Então, nesse modo, ele desliga. Se pressionar de novo, ele faz outra opção. Que é totalmente ligado, como estava, né? Outra opção, ele já muda aqui para ficar... Ele liga e vai suavizando. Como se fosse uma espécie de pisca alerta, né? Vamos dizer assim. Essa outra versão, ele fica assim, de forma randômica. Essa outra versão, ele fica fazendo essa movimentação... E vai e vem, né? De zigue-zague. Que eu também acho bem da hora. Outra opção é esta, que é a que eu mais gosto. Que a gente pressiona o botão e ele... Emite uma espécie de explosão de cor a partir desse botão. Acho bem legal. Vale bem a pena esse aqui. E... Esse aqui que é mais isolado. Apenas o botão que você está pressionando aqui ativa. Esse aqui... A linha que você está, né? No total, se não me engano, são, acho que, nove modos de luz. Você escolhe, né? Para seu critério aí. E por fim, o padrão normal, que é todo aceso. Então, bem bacana aí para quem curte essas paradas aí de... Cores diferenciadas, né? No teclado, retro iluminado. Show! O cabo USB, eu achei ele curto, né? Para quem está montando isso no desktop, De repente, pode não ser interessante, né? Esse cabo curto aqui, acho que é um metro e meio que tem. Então, fica ligado se isso aqui realmente vale a pena para você. Às vezes, o distanciamento do CPU, Ou o modo como está arrumada a sua mesa, pode não agradar, né? Pode dificultar um pouco. Ok? A dica que eu dou é essa sobre o cabo. Então, é isso, pessoal. Esse aqui foi a análise, né? Da esse teclado, né? Que eu chamo de mini teclado gamer. O modelo K27, né? Da Motospeed. Acho que vale muito a pena aí para quem quer... Focar aí na jogatina, FPS, jogos mais básicos. Quem quer, de repente, preservar mais o teclado padrão, né? Do notebook ou do computador. Acho que vale super a pena. E... Me conta aí nos comentários o que é que vocês acharam, né? Nesse caso, se eu tiver um desses, ou for comprar, O que é que vocês acharam também. Beleza? Valeu! Abraço para todos! Tchau, 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 tchau.